Este vídeo é um oferecimento de um dos melhores editores de vídeo deste universo, o Filmora. E se você tem canal no YouTube ou quer ter um, fique atento às dicas. Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol. No vídeo de hoje vamos falar sobre as seleções e a história que elas preencheram na Copa do Mundo da Rússia de 2018. Vamos falar das seleções pela ordem continental, ou seja, vamos falar primeiro das seleções africanas e vamos indo para os outros continentes. As seleções africanas mostraram todo o seu poder na Copa do Mundo, mas isso não foi o suficiente para alguma delas avançarem para as oitavas. Inclusive Senegal conseguiu ser eliminada da Copa do Mundo pelo fato de ter mais cartões amarelos que o Japão. Parabéns Senegal, porém você ainda mantém o título de uma das seleções africanas que foram mais longe em Copas do Mundo, chegando até as quartas em 2002. Egito pipocou como sempre, na África é o maior campeão e na Copa do Mundo o maior azarão. Isso quando vai Marrocos. A seleção que não tinha tomado nenhum gol nas eliminatórias para a Copa do Mundo, tomou gol em todos os jogos na Copa do Mundo. Então com isso percebemos que não podemos tirar como base as eliminatórias para analisar uma seleção na Copa do Mundo. Não é mesmo a Alemanha? A Nigéria demonstrou mais uma vez que é a salvação da Argentina em Copas do Mundo. Inclusive essa freguesia da Nigéria é a segunda maior de todas. Só perde para a freguesia da Suécia para o Brasil. Opa, segunda? Argentina? E a Tunísia foi a Tunísia de sempre. Manteve a tradição de nunca passar da fase de grupos. Realmente os caras levam muito a sério as tradições nesses países. Tunísia também realizou a melhor partida da Copa para muitos, que foi o clássico das multidões entre Tunísia e Panamá. Nenhuma seleção africana passou da fase de grupos. Mas valeu a pena ver esses negros maravilhosos que saem tabelando. Né Luiz Roberto? Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Momento Dica 1 do Filmora. Galerinha, essas dicas são basicamente mini tutoriais de como eu faço meus vídeos. A primeira coisa que faço é clicar aqui em Adicionar New Track e criar três faixas de áudio. Depois venho em Import e procuro a pasta onde eu gravei o áudio, que no caso é esta aqui. Então eu clico e depois arrasto e pronto, adicionado. Depois eu venho novamente em Adicionar File, adiciono o hino do clube de minha preferência, clico em Abrir e arrasto. Logo após isso, clico com o botão direito em Edit. Dá para fazer um monte de coisa aqui, mas no meu caso eu só diminuo o volume para 4. E voilá, o áudio está editado. Logo após isso, eu edito o fundo. Eu simplesmente clico em Adicionar Arquivo ou Adicionar File. Escolho a imagem de fundo de minha preferência. Clico para Adicionar e depois que ela está aqui, eu arrasto. E para o fundo preencher a tela toda, eu venho aqui, clico com o botão direito do mouse e escolho a opção Crop & Zone. Deixo 16 por 9 e pronto, o fundo está editado também. Agora vamos para o nosso continente, a América do Sul. Ou continente americano, vocês escolhem. Bem, resolvi falar da nossa América do Sul em segundo, graças à Argentina. Que quem acompanhou no meu vídeo sobre as maldições da Copa do Mundo, sabe que a maldição de ser vice continuou para a Argentina. Caraca Argentina, vocês são vice até extensão territorial, sendo o segundo maior país da América do Sul, meu Deus. Próximo é o Chile, campeão das... É, não, pera. Próximo, o Uruguai, que jogou muito bem. Para ser realista, o Uruguai sempre que consegue ir para a Copa do Mundo, sempre dá trabalho. Porém, quando eles perdem o Luisito ou o Cavani, parece que o time desanda. Mesmo assim, levando em conta vários fatores, o Uruguai fez uma excelente campanha na Copa da Rússia. Inclusive, golearam a seleção anfitriã por 3x0. Colômbia, eu deveria ter pulado. Só porque conseguiram perder uma disputa de pênaltis para a Inglaterra. Sério, palmas para a Colômbia. Primeira e única seleção a perder uma disputa de pênaltis para a Inglaterra em Copas do Mundo. Mas para ser sincero, eu acho que dava para a Colômbia ter ido mais longe. Mas o cara que poderia decidir o jogo contra os ingleses ficou de fora. O Borja. E o Ramiz Rodrigues também, vai. O Peru, na Copa do Mundo, demonstrou que não é gigante. Muita expectativa criada em cima da seleção do Peru, mas não conseguiram avançar da fase de grupo. Foi a única seleção sul-americana a não conseguir passar da fase de grupo. Quem sabe daqui a outros 36 anos, vocês voltam a disputar uma Copa do Mundo novamente. Pena mesmo é que não conseguimos ver o clássico entre Peru e República Tcheca. E para encerrar, temos o Brasil, que sério, para nós foi uma baita decepção. Meu Deus, eliminados nas quartas de finais para a Bélgica. Aliás, o Brasil está começando a tremer quando enfrenta seleções europeias nas fases eliminatórias da Copa do Mundo. Veja, sempre que o Brasil pegou uma seleção europeia nas fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 para cá, perdemos França em 2006, Holanda em 2010, Alemanha em 2014 e Bélgica em 2018. E olha que curioso, fomos eliminados para a França em 2006. E se virarmos a bandeira, ela é muito parecida com a bandeira da Holanda, que fomos eliminados em 2010. Em 2014, perdemos para a Alemanha. E se formos virar a bandeira da Alemanha, ela é muito parecida com a bandeira da Bélgica. Agora vamos subir um pouco e ir até a América do Norte Central, onde os estados onde tivemos como classificados para a Copa, México, Costa Rica e Panamá. Como eu gosto bastante do México, então não vou resumir só esta Copa do Mundo, vamos resumir as últimas 7 Copas do Mundo que o México participou. E o resumo é muito simples, caíram nas oitavas de finais em todas estas Copas e ainda não conseguiram marcar um gol na seleção brasileira. Costa Rica caiu no grupo do Brasil e não ganhou nenhum jogo. E essa Copa foi muito diferente da Copa de 2014, onde eles foram as sensações. O Panamá fez o que todos nós esperávamos, mas vamos falar a verdade. O Panamá estava muito feliz só de estar na Copa do Mundo. Pelo menos isso mostra a evolução do Panamá no futebol, ou a queda norte-americana, sei lá. Agora vamos para o CENIA. Momento! Dica 2 do Filmora. Para você que não sabe como eu coloco os olhinhos nos clubes, vem comigo que vocês passam de ano. Vamos na opção Importar Arquivos. E lembre-se, adicionar, clicar ou abrir e arrastar para o local desejado. O legal e diferencial do Filmora é que quando eu arrasto a imagem desejada, eu já posso editar a mesma imagem aqui, diretamente no vídeo. Vamos deixar o escudo do Bayer deste tamanho. Ah, lembre-se também que quanto mais para baixo você coloca a imagem, mais por cima das outras imagens ela fica. Não entendeu? Calma que eu já vou explicar. Ah sim, mais uma coisa. Quando a imagem vem nesse fundo, não se desespere. Nós vamos usar uma coisa chamada Efeito Chroma Key nesses casos. Só ressaltar que neste caso aí está preto, mas também vai funcionar para verde, vai funcionar para azul, enfim, para uma gama de cores aí. Vamos lá. Clica na imagem com o botão direito do mouse, Chroma Key. Aqui você clica em tudo e pronto. Vamos fazer a mesma coisa agora com os olhinhos. Veja que os olhos estão abaixo do escudo do Bayer de Munique e o escudo do Bayer de Munique está abaixo da camada do fundo. Então os olhos vão ficar por cima do escudo do Bayer, o escudo do Bayer vai ficar por cima do fundo, que é isso mesmo que a gente quer. Já que eu estou aqui também, vamos falar da ferramenta texto. Clica aqui na ferramenta texto, escolhe o seu modelo de texto que você quer, arrasta para onde você deseja, mas é lógico que tem que ser a track de texto, tem que ter um tempo aqui. Botão direito do mouse, edit e aqui você tem que escrever um título. VFF rumo a 20K. Enfim, se for falar de todas as ferramentas do Filmora, vou levar horas e horas. Mas aqui vai ter várias transições para você escolher, filtros, elementos, aí você se pergunta o que é um elemento. Você que é São Paulino, gosta de um monte de coraçãozinho em tudo, pega aqui os coraçãozinhos e começa a colocar no seu vídeo, olha que legal. Enfim, pessoal, esse editor é perfeito para quem está começando, para quem está no meio e para quem já é expert. E o melhor de tudo é que o link dele vai estar na descrição. Desenho dos fãs. O João mandou a bala do VFF com uma faixa escrita 100% Jesus. Valeu, João. Ficou muito top. O P4LS11 mandou esse desenho dos campeões mundiais sul-americanos. E nota-se que se juntar Uruguai e Argentina, ainda não dá o que o Brasil tem sozinho de títulos. Ficou muito bom. Valeu, P4LS11. O Pedro Henrique mandou o melhor desenho do escudo da Croácia que eu já vi até hoje. Valeu, Pedro Henrique. Ficou muito top. O Bruno mandou a montagem da França sendo bi. E lembrando que como a França é bi, parece que só um clube no mundo que tem como mascote um galo, não é bi de um torneio importante. Assim, valeu, Bruno. O Danilo Silva mandou esse desenho muito top de um anime com a camisa do VFF. Cara, eu amei. Valeu, Danilo Silva. O Victor Game mandou este desenho do logo do VFF com a hashtag 20k. E é isso mesmo. Rumo aos 20k. E valeu, Victor Gamer. O Black Diamond mandou essa fanart incrível do logo do VFF, do logo do canal dele e da França bicampeão. Black Diamond ficou incrível, cara. Muito obrigado. E para encerrar, o Cauã mandou este belo logo do VFF com as cores do Brasil. Valeu, Cauã. Ficou excelente. E se vocês querem enviar desenhos para nós, enviem pelo WhatsApp 11 962 66 74 35. 11 962 66 74 35. Ou pelo e-mail contatowmaster.hotmail.com Contatowmaster.hotmail.com Se gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, clicando aí embaixo. Se gostaram mesmo do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Não percam a parte 2 desse vídeo e eu vou ficando por aqui. Falou pra vocês. Flamengo, 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 a voz de quem há de calar. O grito de guerra de Tadão, no tempo irá ecoar. Transforma o meu coração, de amor pela associação. Atlético, Flamengo, meu eterno campeão. Flamengo, 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 Flamengo. Flamengo, Flamengo. Flamengo, Flamengo. Flamengo, Flamengo. 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 Fl